Olá, meu nome é Gustavo Tutuca e sou secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Quero dar as boas-vindas para vocês que estão iniciando a vida universitária através do CEDERJ. Este é um importante passo na história de cada um de vocês e tenho certeza que o CEDERJ fará a diferença em suas carreiras. Vocês agora fazem parte de um centro educacional de qualidade que une todas as universidades públicas do nosso Estado. Para vocês terem uma ideia, os nossos 34 polos regionais receberam no ano passado aproximadamente 30 mil alunos. Neste ano, abrimos o nosso primeiro curso de Engenharia de Produção em convênio com a UF e o Cefete. Foram 300 vagas espalhadas por 6 polos. Além disso, mantivemos outros 15 cursos divididos em bacharelados, licenciaturas e tecnólogos. Temos obtido resultados excelentes em nossos cursos semipresenciais. E isso tem sido motivo de orgulho para todos nós, que trabalhamos para manter a excelência deste projeto. Mas nada disso seria possível sem a dedicação de vocês, alunos. Portanto, aproveitem esta oportunidade. Vocês vão precisar de disciplina para estudar em casa, terão que ser organizados para aproveitar ao máximo os momentos que passarão ao lado dos tutores em nossos polos regionais. Mas tenham certeza de que o esforço será recompensado, pois vocês terão uma formação sólida e de qualidade reconhecida pelo mercado de trabalho. Aproveito este momento para um agradecimento especial aos profissionais do CEDERJ, principalmente os professores, que nos ajudam a oferecer esta opção de alto nível para a população de todo o Estado. Os cursos semipresenciais são fundamentais dentro da estratégia da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Disseminação do Conhecimento. E para isso, estamos tendo todo o apoio do governador Luiz Fernando Pesão. Desejo, então, um ano fantástico para vocês, com muitas felicidades, descobertas e aprendizado. Um grande abraço! Desejo, então, um ano fantástico para vocês, com muitas felicidades, descobertas e descobertas, descobertas e descobertas, descobertas e descobertas, descobertas e descobertas e descobertas. Desejo, então, um ano fantástico para vocês, com muitas felicidades, descobertas e descobertas e descobertas.